Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, dia 16 de outubro e perdi a hora, gente. Não levei minhas crianças pra escola hoje. Fiz o favor de perder a hora. Na verdade, não foi eu que perdi a hora, elas que perderam. Porque elas agora, tem um despertador no quarto delas, então o despertador toca, né? E elas levantam, se arrumam e elas que vão lá me chamar, me dar um alô, sabe, mãe? Estamos prontas. E aí eu levanto e vou levar elas na escola. Faço uma merendinha rapidinho, né? Eu levanto um pouquinho antes da hora, porque tem que fazer a merenda. Mas aí faço uma merendinha rapidinho e levo elas na escola. Hoje o despertador delas não tocou. E aí eu tô lá... O meu tocou, normal. E eu tô achando, crente, crente, que elas estavam se arrumando. Só que aí, gente, depois de um tempo do despertador tocando, eu percebi que, tipo assim, tá um silêncio, ninguém veio aqui me dar um alô ainda. Aí eu percebi que elas tinham perdido a hora, que o despertador delas não tocou. E aí já tava tarde também. Dava tempo de ir pra escola, sim, só que a gente ia levantar, tipo, muito correndo, assim, correndo muito. Aí eu falei, ah, cara, não... Falei pra Camila, você quer ir pra escola? Ela falou, ah, não quero não. Falei, ah, tá bom, tá tudo ótimo. Ó, tô preparando o meu café da manhã. Já que a gente não foi pra escola agora de manhã, eu vou aproveitar pra ir pra academia de manhã, porque eu tenho um bolo pra entregar hoje. Hoje tem inglês, tem um monte de coisa. Então, vou aproveitar pra ir na academia de manhã. Tô fritando aqui um ovinho pra comer com pão. Antes de mais nada, vou tomar minha vitamina antes que eu esqueça, que aí eu aproveito e já tomo a minha água no dia, né? A vitamina que eu tomo é a centro mulher. Tem algumas vitaminas específicas pra quem é bariátrico. E o meu médico até me passou, só que eu já tinha comprado essa, né? Falei, doutor, tem uma centro lá em casa? Eu posso tomar ela até acabar? Ele falou, toma a centro até acabar. Depois começa a tomar a... A... Vitamina própria bariátrica. Falei, beleza. Só que aconteceu, gente. O... As minhas taxas de vitaminas estão muito boas, mesmo tomando a centro, sem tomar uma vitamina específica pra quem é bariátrico. As minhas taxas estão sempre boas. Porque eu me alimento muito bem, né? Às vezes eu escuto a pessoa falando assim, nossa, você come isso tudo depois da bariátrica? Eu falo, como? Ai, nossa, porque eu fiz bariátrica e eu não consigo comer tudo isso. Eu como bem pouquinho. Então a minha filha, minha irmã, minha tia, meu tio, fez bariátrica e não consegue comer a quantidade de comida que você come. Aí você vai ver as taxas de... As taxas de vitamina daquela pessoa, geralmente tá com um déficit muito grande. Porque o normal é você voltar a comer bem. E quando eu digo comer bem, não é comer muito, é comer bem. Eu não acho que eu como muito, eu acho que eu como bem. E também fazer boas escolhas na hora de escolher a refeição, né, gente? Vocês sabem, não adianta só fazer a bariátrica e continuar com os velhos hábitos. A gente pode fazer um lanche de vez em quando, comer uma pizza, comer um hambúrguer, tomar uma bebida alcoólica, se você tiver controle pra isso, de vez em quando. Mas a gente sabe que é o exagero, que foi o exagero que te levou à obesidade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas aí eu vou tomar minha vitamina, que é o Centro Mulher, tomar uma cápsula por dia, as minhas taxas estão sempre boas. Vou voltar nele agora, acho que vou essa semana, vou voltar lá pra poder fazer o meu check-up do ano, né? Porque agora eu só vou uma vez no ano. Então eu já vou pra encerrar esse ano. E agora eu só volto ano que vem. E eu vou esse mês lá pra pegar a lista de exames que eu tenho que fazer. Porque eu vou fazer esses exames também pra operar a mama. Quando você vai operar a mama, Mariane? Não sei, gente. Não tenho previsão, não. Mas eu vou fazer os exames pra operar a mama. Então o que eu vou fazer? Vou pegar os meus exames com o doutor Júnior pra poder fazer o meu check-up anual. e aproveitar aqui pra poder aproveitar e fazer junto com os exames da mama. Entendeu? Eu quero fazer tudo de uma vez só, porque eu não tenho tempo pra ficar indo várias e várias vezes no laboratório fazer exame. Então eu vou tentar fazer tudo o que eu puder no mesmo dia ou dias próximos, tá? Então eu já quero ir lá no doutor Júnior pra pegar já os meus exames pra poder fazer logo junto com os exames pré-operatórios, tá? Quando eu vou operar, não sei. Não me pergunte. Vou tomar minha vitamina. Meu ovo já fritou aqui. Vou montar meu café e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Então eu vou comer um pãozinho com ovo. Pra fazer esse ovo eu coloco um pouquinho de manteiga, tá? Um pouquinho só, bem pouquinho mesmo, porque eu não gosto muito do sabor do ovo com azeite. Eu já tentei, eu prefiro com a manteiga. E como eu tô conseguindo super comer pão com ovo, eu tô aproveitando, porque aí é o meu jeitinho de incluir o ovo no café da manhã, a proteína. Então eu tô tentando sempre que eu posso comer o pão com ovo. Aí aqui é aquele pão, aquele artesano de pão na chapa. Aquela última fatia que ninguém quer porque tem a casquinha, pois eu não jogo fora não, é ela que eu como. Aqui tem uma porção de melão. Não sei quanto tem aqui, gente, porque eu não peso mais as minhas comidas há muito tempo, tá? Não tô fazendo nenhum tipo de dieta, então eu não peso, só tento me alimentar bem. E o meu cafezinho preto, pra eu não perder o costume, né? O meu pires, que virou um prato, né? E aí vamos, minha filha. E o negócio dá certo aqui, ó. Vou tomar meu café e já volto. Tá? E aí Even though it's new, I can already tell Oh, that this feeling Is taking over Can we take our time? I wanna savor us Every thought on my mind o vídeo da guerra em casa galera tomando meu pós treino agora é maçã verde leite de natado whey protein e creatina bati tudo no liquidificador e eu faço duplo né a maçã bota uma maçã um pouco menos que um copo cheio de leite desnatado e aí eu boto seria um scoop de whey pra mim né e 5 gramas de creatina aí eu coloco o dobro do whey da creatina e aí o que dá bato né o liquidificador rende bastante aí divido pra camila e pra mim aí eu tomei uma parte ela tá tomando a outra e aproveitei pra não coar né pra gente poder é ficar aí com as fibras também da fruta né da maçã aí eu não coei gente tava lá fazendo almoço mas eu resolvi abrir a lojinha do iFood né porque como tem sacolé e tá muito calor já tá saindo aqui então os primeiros tá aqui tem 3 sacolés o ovo maltine ninho com nutella e mm saindo aqui então 3 sacolé de gourmet já embalei esqueci de mostrar gente só vou botar na sacola agora e já até assim quando é só sacolé assim que chega eu já coloco pro já boto que tá pronto pro entregador vir logo mas aí eu embalei aí vou colocar na sacola tudo direitinho e coloco dentro do congelador no congelador entendeu até o entregador chegar aqui mais um pedido pessoal 3 mini pudins tava embalando o outro chegou esse 3 mini pudins já desenformei boto nessa caixinha passo plástico filme e já vou embalar aqui ó o outro nem veio buscar ainda e já tem esse graças a deus e aí Então, gente, relevem o barulho aí Consegui entregar os dois pedidos Aí tô fazendo aqui agora no nosso almoço Um fresinho de frango Grelhado aqui Batatinha com temperinho, uma manteiguinha Já vou até apagar aqui o fogo Cozei na água mesmo Botei um temperinho, uma manteiguinha O feijão eu coloquei agora aqui, ó Pra começar a ferver o arroz Eu coloquei no micro-ondas E barulho? Gente, agora vou almoçar Feito de frango, batata e salada Saindo mais um pedido pessoal Um trio de tortinhas E um mousse de maracujá Que eu tive que preparar aqui na hora Eu tranquilo, eu achei que não tava pronto Não tinha mais nenhum Não sei se alguém comeu aqui em casa Ou se simplesmente acabou mesmo E eu não percebi E já chegou mais um Eu vou separar agora Mas deixa eu botar logo isso aqui pra entregar Porque o entregador já chegou Gente, saindo aqui mais um pedido Esqueci de mostrar pra vocês É um bolo no pote de choconinho E um... E dois brownies recheados Esqueci de mostrar Tô aqui tampando o endereço do cliente Mas acabou de tá... Acabou de sair, né? Já preparei Hoje tá bombando, hein? Pro iFood que não tocou ontem Hoje tá bombando Já vou preparar mais um Pena que só vou poder ficar aberta Até às 5 da tarde Senão provavelmente ia sair muito mais Gente, lembrei que Eu não gravei pra vocês Mas tinha um bombeiraguzinho Que eu fiz lá no Instagram Do... Desse pedido de um bolo de choconinho Choconinho, dois brownies Esse daí também esqueci de mostrar Que foi um banoffee E três sacolés gourmet Já fechei Mas esse dá tempo de mostrar, né, gente? Saindo aqui uma fatia brownie De brigadeiro de ninho Com floco de ovo maltine Delícia Então, gente Acho que eu falei pra vocês, né? O que aconteceu? Chegou um pedido de mousse de maracujá, né? Aí eu... Ai, que bom Tô tranquila Tem mousse de maracujá lá E tem um, né? Tá tranquilo Fui procurar na geladeira Não tava Não sei se alguém comeu Se meu marido levou pro trabalho Não sei qual que foi a dele Eu sei que não tava Mas graças a Deus Que o mousse é uma coisa super rápida De fazer, né? Bati rapidinho Ele fiz Entreguei a tempo O entregador nem tinha chegado aqui Ainda quando eu terminei E aí Como rende, né? Uma receita que rende Eu já aproveitei E fiz logo o restante Aí rendeu aqui Mais quatro É bom que já fica pronto na geladeira Mas eu te falei Na hora que eu procurei o mousse Eu não encontrei Falei Ai, meu Deus do céu E saí correndo pra fazer Mais importante que deu certo Gente, achei mais um bumerangue De um pedido de quatro Sacolé de gourmet Aí peguei e coloquei aqui pra vocês Eu também cortei as fatias Que eu mostrei no vídeo anterior Essa é a de nin com Nutella Gente, olha que maravilhosa Que ficou essa fatia Eu não mostrei embalando Mas aí quero mostrar pra vocês Como que ficou Olha que delícia Maravilhosa Gente, aqui Calma aí Deixa eu limpar essa câmera Aqui, não vai adiantar nada Porque é a luz Já tô em casa de pijama Bom, depois do último pedido Que eu entreguei Eu embalei Cortei o bolo Que eu mostrei no vídeo anterior As fatias, né? O de nin com geleia E nin com Nutella Aí cortei, embalei E não mostrei pra vocês Porque Tava carregando o vídeo Que foi agora hoje Segunda-feira Ele tava carregando o vídeo Renderizando Subindo Essas coisas todas Então não deu pra eu mostrar Pra vocês fazendo essa parte Eu preferi não mostrar Porque é algo que eu já mostrei Aqui no canal E garantir que o vídeo Fosse hoje ao ar E aí Assim que eu terminei de embalar as fatias Hoje saíram Cinco Oito pedidos No total Um via WhatsApp O restante via iFood Aí foram oito pedidos no total Nossa, fiquei muito feliz Porque ontem não saiu nenhum, né? Então assim Graças a Deus Foram pedidos de valores baixos Né? Valor pequeno Mas Gente Muito bom Ter saído esses pedidos todos Aí, beleza Saíram esses pedidos E Além Então hoje o dia foi assim Bem Bem bom Gente Que dia gostoso que foi hoje Eu amei o dia de hoje É Consegui ir pra academia de manhã Foi ótimo Se eu pudesse Eu iria todos os dias pela manhã Se eu pudesse Eu iria todos os dias pela manhã Porque eu Eu espero a Camille Que a gente vai junto Então uma ajuda a outra Mas Então consegui ir pra academia Consegui me alimentar super bem É Aí Teve essas vendas todas Fiz o bolo da minha sobrinha também Da Manu Chegou intacto lá A mãe dela encomendou comigo Né? Graças a Deus A minha família É A minha família encomenda bolo comigo Sabe? Isso é muito bom Ainda bem que eles lembram de mim Porque quando eu tenho que dar de graça Eu dou E ninguém me pede, cara Ninguém me pede bolo de graça Eu dou Quando eu quero dar Quando eu sinto vontade de dar os bolos Eu dou E também aceito encomenda, gente Às vezes tipo assim Às vezes eu até tô pensando em dar o bolo Mas aí A pessoa bem disposta a pagar Eu deixo a pessoa pagar também Entendeu? Porque tudo gera custo, né? Dinheiro Então assim Teve essa encomenda do bolo da Manu Entreguei O bolo ficou lindo Aí chegou lá de Uber Flash Chegou perfeito Intacto Graças a Deus Aí Teve esses pedidos todos Que pra mim é uma bênção Aí também teve a Fui lá levar as minhas no inglês, né? Aí eu já era prova no inglês Então elas saíram mais cedo Então já tô em casa Graças a Deus Eu não vou fazer janta Porque eu comprei sanduíche lá no Subway Tem um Subway bem em frente Ao curso de inglês Aí eu comprei sanduíche Pra gente A gente comeu sanduíche lá do Subway Aí Elas devem comer alguma coisa Porque ainda tá muito cedo, né? Devem comer alguma coisinha Antes de dormir Mas ai Graças a Deus Que dia bom Ih, gente Já tô em casa Ai Eu tô tão feliz que eu já tô em casa Vocês não tão entendendo Eu vim sair de lá Radiante Falei Ai meu Deus Vamos chegar a sair de casa hoje Graças a Deus Tô em casa Dentro de casa Porque assim Eu saio de lá tarde Então eu chego aqui tarde E enquanto eu não tô dentro de casa Eu não fico satisfeita Eu fico muito preocupada Eu fico super tensa Super tensa Eu venho de lá pra cá Muito tensa Enquanto meu carro não tá dentro da garagem E eu tô dentro de casa com as minhas filhas Eu fico muito tensa Muito tensa mesmo Mesmo E ai hoje Já vim pra casa mais tranquila Porque eu tava mais cedo Sabe Essas coisas assim, gente É isso Graças a Deus Obrigada, Senhor E ai eu acho que é isso Eu vou ver se a gente ainda vai fazer mais alguma coisa Ah Eu cheguei Da escola das crianças Do inglês Eu subi Igual uma bala Vim direto tomar banho Por dois motivos Um que eu tava muito suada Então são três motivos Um que eu tava muito suada Precisava tomar um banho Motivo dois Eu olhei pra minha cama Se ela olhasse pra mim de volta Eu deitava nela e dormia Porque eu tô cansada E saí tomar banho E três Tava doida pra ir lá Mexer Lá na confeitaria Eu cheguei cedo Eu falei assim Ai vou lá pra confeitaria Mexer Então tipo assim Pra que isso não acontecesse Eu peguei Já vim direto pra cá Tomei banho Botei camisola Baby doll E já tô pronta pra dormir Entendeu Já tô até aqui na minha cama Com meia luz Pronta pra dormir Se não eu ia pra lá Fazer alguma coisa Eu sei que eu ia Eu me conheço Então é isso gente Se eu fizer mais alguma coisa Eu mostro pra vocês Se não daqui a pouquinho Eu volto pra me despedir Bom dia gente Outro dia por aqui Ontem à noite Eu e a Camila A gente ficou assistindo Uma série que trata de crimes É, são casos né Camila E alguns crimes assim Que as vítimas Ou mães ou pais As vítimas Que são vítimas também né Ou parentes Enfim Pessoas vão falar A respeito de alguns crimes Mas qual é o meu nome do canal Você sabe? Crime S.A. Crime S.A. Qual o nome do homem? Você sabe? Beto Ribeiro Beto Ribeiro Aí apresentei pra Camila Aí ela agora Tá assistindo aí ontem À noite Ela Eu desci pra fazer o que Camila? Você desceu pra comer Desci pra comer Desci pra comer Me deu fome Eu desci pra comer Olha esse carro Camila Aí Eu fui pegar Desci pra comer Aí sentei lá no sofá Com a Camila E a gente ficou assistindo Essa série Depois Falta energia Tava chovendo filho? Não Só abaixou a luz Eu ouvi o Alex Falando assim Com o vizinho Ah Falta uma fase aí Não sei o que Aí eu subi Deitei e dormi Eu acho que fui dormir cedo Acho que eu não fui dormir tarde Quando eu três horas da manhã Gente O O O meu vizinho Começou com uma bateção Do caramba Pra não falar outra coisa Que eu achei que era dentro da minha casa Acabou o caminho Só duvidir com o senhor O caminho tá se maquiando Porque a gente acordou atrasada E aí Ela tá se maquiando no carro Aí eu tô parada Eu já deixei as minhas pequenas na escola Tô parada esperando lá se maquiar Pra poder a gente ir Aí gente O vizinho começou com uma bateção Era três e meia da manhã Parecia que era dentro da minha casa Eu fui lá em cima no terraço Pensei até que as cadeiras Tavam caindo Porque eu tava ventando muito Falei caramba As cadeiras já vêm tá caindo Barulho de vidro batendo Olha uma confusão Uma bateção E era o meu vizinho Batendo não sei o que Enfim Não consegui dormir mais Já fui dormir Já era quase seis horas da manhã E aí agora Eu tô indo levá-las na escola Vamos conversar Que eu gosto de conversar Queria falar sobre algumas coisas Há um tempo atrás Quando eu tava fazendo dieta Aquela dieta mais restrita Porque eu queria Bater minha meta Porque tinha os 15 anos da Camille E eu queria bater minha meta Antes da festa dela De 15 anos e tal E recebi muitos comentários De pessoas falando Ai, a vida não é só dieta Ai, porque você tá bitolada Ai, porque a Mari tá neurótica É ouvir essas palavras E aí eu ouvi de algumas pessoas Que fizeram bariátrica Não foi uma pessoa só Não foi uma pessoa só Que estavam no início do processo Pessoas que operaram Porque foram incentivadas Por mim a operar Não porque eu mandei elas operarem Porque elas viram o meu processo Elas estavam acompanhando ali Que tava sendo um sucesso E elas se inspiraram pra operar também Isso é muito legal Você vê que o outro tá tendo sucesso Você se inspira mesmo Isso não é inveja, gente Isso não é inveja É você ver o sucesso do outro E aquilo te dá garra Te dá força pra você ir lá E começar a iniciar o seu processo Só que aí Não foi uma pessoa só Mas eu lembro de uma pessoa Especificamente Que falou assim pra mim Assim, lá nos comentários É... Ah, porque eu tô com Três meses de bariátrica Eu como um pouquinho de cada coisa Tá, eu preciso dizer pra você Que tá no início do processo Três meses Não é tempo de você comer Um pouquinho de cada coisa Três meses Quatro meses Seis meses Um ano Não é tempo de você te permitir É tempo de você correr atrás Das vantagens que a bariátrica Te dá no início Porque hoje em dia, por exemplo Eu consigo comer tudo que eu quiser E cabe coisa pra caramba E sem passar mal Porque eu não tenho mais Aqueles efeitos que a bariátrica Me deu até nove meses, por exemplo Que foi quando eu tive grande Eu tive uma grande ajuda da bariátrica Até os nove meses de cirurgia Os nove meses inicial Depois, essa ajuda Ela já foi diminuindo Diminuindo Até que hoje em dia Se eu quiser voltar Todos os meus velhos hábitos E comer tudo O que eu queria comer De errado Eu consigo Tudo Tudo, qualquer coisa Não vai ser na mesma quantidade Mas a gente tem que lembrar Que por exemplo Um... Quanto de caloria tem Uma fatia de pizza Quanto de caloria tem Um pacote de amendoim Quanto de caloria tem Uma barra de chocolate E eu consigo comer Qualquer uma dessas coisas Mesmo tendo feito a bariátrica Porque agora eu já tenho quase três anos Então assim Eu li alguns comentários De algumas pessoas Falando Ai, porque eu tô com três meses E eu como de tudo Gente Início do processo Você tendo feito bariátrica Ou não Não é o momento De comer de tudo Não é o momento De se permitir É o momento De ter foco Eu sei que é muito chato Eu estar aqui falando isso pra vocês Mas até quando eu falo pra vocês Eu falo pra mim também Eu repito Pra mim também Cuidado com se permitir Cuidado com um pouquinho de tudo É pouquinho de tudo agora Que você tá no início Depois Não vai ser só um pouquinho De tudo Vai ser bastante coisa De tudo Porque vai caber mais coisas Cuidado Tá? Eu queria dar essa dica pra vocês Eu sei que eu tô sempre falando de bariátrica Às vezes de emagrecimento E de saúde Eu sei que nem todo mundo tá aqui Tem interesse Tem gente que tá aqui Só porque quer aprender a fazer doce Tem gente que tá aqui Porque gosta de me ver arrumando casa Tem gente que gosta de ver minha rotina Como mãe Tem gente que gosta de ver minha alimentação E me ouvir falar sobre bariátrica Sobre cirurgia plástica E coisa do tipo Então o meu canal Ele é diversificado Até ontem recebi um comentário Da pessoa falando Que eu tô falando muito Principalmente sobre a minha vida pessoal Cara Que é o canal de vlog Se você não quiser ver o canal de vlog Não quiser ver meu dia a dia Minha vida pessoal Tem um canal de bolo Entendeu? Você pode ir lá assistir Só meu canal de bolo Acabou, filha? Que tá tudo certo Então A mesma pessoa Que falou pra mim Que com três meses Tava comendo de tudo É a mesma pessoa Que hoje em dia comenta Não bati a meta Não consegui Não tô satisfeita E eu falo isso pra vocês Cuidado com se permitir Faz tempo E aí eu fui chamada de neurótica Aí eu tava bitolada Com o negócio de dieta Gente Esse foi o comentário Mais absurdo Que eu recebi A Mari tá anorexica Ela não consegue Se olhar no espelho E ver que ela já tá Magra o suficiente Gente Eu juro pra vocês Que eu recebi esse comentário Aonde gente Eu nunca fui magrona Magrona Nunca Eu tô já três anos Eu nunca passei por esse processo Eu não tive aquele processo Que muitas pessoas têm De ficar com a carinha Bem abatida Aquela carinha de doente De que tá doentinha E tal Isso é normal Tá na bariátrica Só que depois O teu corpo Ele se adapta Você ganha um pezinho E volta ao normal Então Se você estiver passando Por essa fase De aparência De tá doente De não tá bem Calma Se alimenta bem Porque provavelmente Se você tá nessa fase De parecer que está doente Você já bateu a sua meta de peso Ou talvez você esteja Até um pouquinho mais magrinho Do que você deveria Qual é a minha dica pra você Continua se alimentando bem Não se desespera Não tenta engordar agora Só continua Se alimentando bem Que o teu corpo Ele vai se adaptar E você vai tomar As vitaminas direitinho Vai fazer tudo direitinho Seu corpo Ele vai se adaptar Você vai ganhar um pezinho Automaticamente Não tenta engordar Isso não é uma boa opção Tá gente Quando você chega nessa fase De aparência de doente Isso é normal Acontece mesmo na bariátrica Por favor Não tentem engordar Só tenha paciência Continua com as vitaminas E se alimentando bem Que o teu corpo Ele vai Ele vai Entrar no equilíbrio E você vai ficar bem de novo Tá Tenham paciência E Eu sei que é chato Mas eu falei já muitas vezes aqui Cuidado com Com essa parte do Ah eu tenho que me permitir Ah é meu filho Vai devagar Você nem seta tá dando Sai entrando na rua Parecendo um doido Pelo amor de Deus Paciência zero Paciência zero pra dirigir gente Então Cuidado Com esse Me permitir Início do processo Não é Não é tempo De se permitir Início do processo Não é sair comendo Bom tipo de coisa Você Tem 30 30 pra perder Emagreceu Emagreceu 10 Já tá comendo pizza De novo Cara Não vai dar certo Você vai atrapalhar Seu processo Então vai com calma Tá Queria dar esse conselho Porque as mesmas pessoas Que falaram pra mim Ah porque eu tô com um pouquinho Um tempo Como um pouquinho De tudo Ai não tenho Eu não tenho essas neuroses Eu como um pouquinho De tudo Não conseguiu bater a meta Não conseguiu chegar no objetivo Só que dá tempo ainda Então falando pra essas pessoas Especificamente Dá tempo gente Dá tempo ainda De vocês recuperarem É só vocês terem foco Só que assim Perdeu uma grande chance né Que foi o início da cirurgia Mas ficou impossível Não Não ficou impossível Só que eu queria muito Passar esse recado pra vocês Sobre o se permitir Principalmente no início Tá Pode ser que você esteja Achando que tá se permitindo Na verdade você tá atrapalhando A evolução A boa evolução Do seu processo Deixa eu falar Uma outra coisa importante Agora não é de emagrecimento Esqueçam a parte do emagrecimento Eu só queria voltar No assunto do outro vídeo Eu falei sobre as doenças mentais E eu quero reforçar Nosso mundo tá muito doente mentalmente A gente tá vivendo uma era Que a gente tá muito doente mentalmente Gente Por favor Busquem ajuda Não tô falando de emagrecimento Eu tô falando de ajuda Da doença mental Não tô falando dessa vez Não tô falando de obesidade Estou falando de doença mental Busquem ajuda As pessoas estão muito doentes mentalmente As pessoas estão muito doentes mentalmente E elas não querem buscar ajuda Então se eu puder dar uma dica hoje pra vocês Busquem ajuda Tá bom? Ajuda de psicólogos De psiquiatra Se for necessário Procura Não vai direto no psiquiatra Não vai direto no psiquiatra não Primeiro vai no psicólogo Porque as vezes o que você tem Dá pra resolver só com o psicólogo Se não der Procura o psiquiatra Aliás, o próprio psicólogo vai te indicar um psiquiatra Mas busquem ajuda mental As pessoas estão cada vez mais doentes mentalmente E as vezes a gente é assim Ah, isso é inveja Isso é recalque Não, as pessoas só estão doentes E se você tá sentindo que você precisa de ajuda Não hesita Não tenha preconceito em buscar por ajuda mental Tá? Para as doenças mentais Elas estão aí Elas são como qualquer outra doença E elas precisam ser tratadas Tá? Se você descobrisse agora que você tem um câncer Você deixaria de cuidar? Você não deixaria de cuidar Eu tenho certeza que você descobrisse Se você tem agora Uma gordura no fígado Você cuidaria Um câncer você cuidaria Uma gripe você cuidaria Então por que você vai estar doente mentalmente Não vai cuidar? Tem que cuidar, gente Tem que cuidar A depressão As síndromes do pânico Os ataques de ansiedade Estão aí E hoje em dia são doenças Que elas têm tratamento Você pode tratar Você pode cuidar Então não deixem de buscar ajuda Tá bom? Era só isso que eu queria reforçar Com relação ao vídeo Porque talvez tenha aparecido Que eu só queria falar A respeito da moça lá Que fez o comentário Não E na verdade eu queria Era dar um alerta Porque como eu contei toda a história Pode parecer que eu só queria Falar sobre a moça E não O que eu queria Era dar um alerta pra vocês Eu vou manter Esse alerta aqui nesse vídeo Procura ajuda psicológica Se você acha que você está precisando Se tem alguma coisa fora do tino Fora do lugar Procura ajuda Tá bom? Vou continuar gravando pelo menos a minha manhã De hoje pra vocês E aí depois eu vejo como é que eu faço Se eu vou gravar só a manhã de hoje Se eu vou gravar Acho que eu vou gravar só a manhã de hoje Que aí depois já tá tarde Eu já começo a gravar pra vocês terem vídeo amanhã Porque é assim, né gente? Aqui é quase que em tempo real, né? Que vocês não recebem o meu vídeo aí Tá bom? Daqui a pouco eu volto Pronto, gente Então vamos lá pro café da manhã Uma fatia de pão Parti no meio Botei um ovo Senão fica muita coisa Eu não dou conta de comer, não É uma fatia de pão integral Com ovo mexido Melão e café Mari, por que você tá comendo todo dia a mesma coisa? Bom, com relação ao ovo, né? O pão com ovo é o jeito que eu tenho De colocar a proteína no meu café da manhã Como eu ultimamente tô gostando de comer Porque eu enjoo muito rápido das coisas, né? Como ultimamente eu tô gostando de comer Então tô aproveitando pra colocar O ovo aí com o pão Que aí o meu café da manhã fica mais completo A fruta, Mari Porque é a mesma fruta todo dia Porque eu comprei o melão inteiro Eu sou a única nessa casa que come melão Então, gata Tem que comer Vou ter que acabar com esse melão aí Eu só comi a metade até agora Tomara que não estrague rápido, né? E um cafezinho preto Esse pra mim tá sendo o café da manhã perfeito assim Tá muito completinho Tem muita coisa boa aqui Tá sendo muito bom E toda vez que eu inicio meu dia com bom café da manhã Eu consigo levar melhor o dia com a minha alimentação Se bem que a noite é a parte mais difícil pra mim É a parte que me dá vontade de comer qualquer porcaria Que você me ofereça A noite pra mim é muito difícil Muito difícil mesmo, gente Bom, gente Vou dar um jeito na minha casa Agora, nesse período da manhã Então Prepara aí pras musiquinhas Bora lá Tchau 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 por muito tempo, agora tem bem, bem menos, aí desci, fui limpando a escada toda, varri primeiro, depois eu tirei, passei o mope na escada, aí fui pro meu quarto, no meu quarto eu só dobrei as roupas e forrei a cama, tirei a roupa de cama suja, botei a roupa de cama limpa, mas não terminei de mostrar pra vocês lá, porque o Marcelo precisava deitar pra dormir, descansar um pouquinho, que ele chegou agora de manhã do plantão, então ele precisava descansar um pouquinho, então eu só, eu fiz o que eu tinha que fazer lá, que foi trocar roupa de cama, varrei, passar pano no mope, né, no chão, banheiro eu não lavei, e aí agora eu vim aqui pro quarto das meninas, é um verdadeiro caos, tá, um verdadeiro caos, é, nossa gente, isso aqui é, isso aqui é impossível, isso aqui é impossível, esse quarto aqui, e elas arrumam e elas mesmo bagunçam, então eu não me meto, eu vou dar só um jeitinho aqui, tô pensando se eu dou um jeitinho ou se eu fecho a porta. Sinceramente, dou um jeitinho ou fecho a porta? Tô na dúvida, gente, tá muito ruim isso aqui, Deus me livre, não sei como elas conseguem bagunçar tanto, e elas forram a cama antes de elas irem pra escola, só que hoje elas foram, a gente foi atrasada, né, aí não deu tempo de fazer isso, não sei, gente, não sei o que que eu faço, se eu, não sei, se eu arrumo, se eu fecho a porta eu vou embora, sabe, sinceramente, o banheiro delas elas vão lavar hoje, a Camila que lava o banheiro, né, então ela vai lavar, hoje é dia de lavar o banheiro, aí a Camila lava o banheiro delas hoje, e esse quarto aqui, só misericórdia de Cristo, eu acho que vou fazer só o básico, só pra não ficar transitando como eu disse e ficar levando a sujeira de um lado pro outro, o resto eu vou deixar por conta delas, bora, gente, bora, deixa eu ver aqui, olha só, 10h23, ainda tenho que fazer almoço, e de tarde eu não vou poder fazer muita coisa assim, porque de tarde eu abro a loja, aí as fatias de bolo eu preciso cortar, embalar, e pra colocar pra vender, né, e aí até dá pra eu deixar a loja aberta e ficar aqui fazendo minhas coisas e atendendo conforme o pedido for chegando, mas eu quero estar com aqui mais ou menos esquematizado pra eu poder ficar mais tranquilo, e eu decidi, assim, a academia, na parte da noite, é muito cheia, só que a loja aberta é um trabalho como outro qualquer, então pra não ter que ficar fechando a loja no horário bom, que vende bem, eu vou deixar pra ir pra academia só à noite, tá decidido, vou deixar a loja aberta, 8h, fecho a loja, vou pra academia, academia fica aberta até as 10h, dá tempo da gente fazer tudo que tem que fazer, é isso, acabei de tomar essa decisão, porque eu preciso que a loja fique aberta nesse período da tarde, que é um período de 1h da tarde até as 5, 6h, vende muito bem, aí tem dia que vende uma coisa ou outra na parte da noite até as 8h, mas é difícil, tá? Então eu vou tentar deixar a loja aberta até as 7, 8h, mais ou menos, e vou pra academia à noite, vou fazer assim porque eu acho que vai ser mais, mais eficiente, sabe? eu vou conseguir fazer tudo que eu preciso, que é ir pra academia e também fazer as minhas vendas, sigo sentada. Gente, esse quarto me deu muita preguiça, cheguei aqui e olhei pra esse quarto, meu Deus, vontade de sair correndo, pra que que eu fui inventar de arrumar a casa hoje? Mas olha só, eu tô aqui sentada no quarto, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Gente, olha isso, toda roxa, aqui até aqui não tem, gente, olha aqui, você entra pra academia, eu entro pra academia, eu só vivo assim, ó, toda vez que eu começo academia, eu só vivo assim, toda roxa, só Deus na minha vida, hein, olha aqui, vocês são assim também? Olha isso, gente, olha o tamanho desse roxo, misericórdia, tá bom, vai, vamos, né, vamos enfrentar esse quarto aqui que tá só misericórdia de Jesus Cristo. Tchau. 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 Estava eu, crente, que estava filmando e não estava. O que que eu fiz aqui? Troquei a roupa de cama e peguei as coisas que estão, estou pegando as coisas que estão espalhadas e estou colocando de volta em cima da cama, porque aí depois quando elas chegaram elas organizam, então passei uma vassourinha aqui no chão, tô terminando de passar a vassoura ainda, não terminei, mas a roupa de cama já tá trocada, então é menos uma coisa, e essas roupas, roupa que a gente acabou de tirar do varal e tal, elas guardam, brinquedo também que estiver fora do lugar, elas guardam até porque eu não sei nem onde fica, porque eu não arrumo aqui, quem arruma aqui são elas, então essas bagulhas delas elas vão guardar, eu não vou guardar nada aqui, que elas que vão organizar, eu só tô mesmo limpando, tirando sujeira mesmo, limpei ali atrás da cama da Laura, tudo, só tô tirando sujeira. Tá? Arrumação, organização, eu vou deixar por conta delas, senão eu não saio daqui hoje, já são 11h13, eu nem fiz almoço ainda, então se eu ficar aqui organizando, fazendo faxina, eu nem saio daqui, então vai ficar por conta delas, e gente, aqui já tá precisando, tudo tá precisando de reforma, que sabe, na minha casa inteira tá precisando de reforma, só que haja, haja tempo, né, pra fazer tudo que a gente precisa, mas é isso gente, vou terminar aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, 90%, 98% da sujeira do quarto delas é papel picado, cara, porque essas crianças gostam de picar um papel, mano, não sei o que acontece, que tanto papel é esse que elas picam, outra coisa, olha só, tá entrando um vento aqui, meu cabelo balançando, ó, tá entrando um ventinho tão bom aqui, e elas não deixam a janela do quarto aberta, vocês acreditam? Elas não deixam a janela aberta, tá entrando um ventinho tão bom, tá arejando tão bem aqui o quarto, é, agora eu vou passar um mop aqui, recolher o lixo, levar a roupa de cama lá pra cima, e descendo com o despertador, 11h20, é, e vou descendo a escada de tirar o lixo, que é do meu quarto e do quarto delas, e descendo a escada, mas eu vou passar um mop aqui primeiro só pra finalizar, é só isso mesmo que eu fiz aqui no quarto delas, tirei sujeira, organização, vou deixar por conta delas, senão eu não dou conta de terminar tudo. Então pessoal, parei um pouquinho com a arrumação, fui fazer o almoço, fiz o macarrão com filé de peito de frango, filézinho, dá licença meu amorzinho, que eu que vou sentar aí na rede, não, 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 e aí, tô aqui esperando a boa vontade da máquina de bater, gente, essa minha máquina tá pensando de outra já, essas coisas mais modernas, tem prazo de validade muito curto. Nossa, e agora que eu vejo a importância, né, do terraço tá limpo, o chão tá limpo, e aí a gente não fica carregando sujeira, pra lá e pra cá. Eu consegui limpar os quartos e consegui limpar o corredor, aí fiz almoço, aí agora tá faltando limpar da sala pra baixo, mas a gente vai almoçar primeiro, e aí depois eu limpo da escada da sala pra baixo, cozinha, garagem, essas coisas. Confesso que eu tô numa preguiça danada, mas enfim, é isso. Gente, vocês lembram daquele cortezinho que eu dei no dedo naquele dia? Não cicatrizou bem, tá? Uma cicatriz meio alta, e dói, gente, não sei o que aconteceu aqui, se pegou algum nervinho, acho que não, porque foi bem superficial, sabe? Mas esse negócio dói, toda hora que bate alguma coisa aqui dói, não sei porquê, precisa porque é na mão, né, e aí, não sei, enfim. Até hoje, essa aqui não cicatrizou legal, e ele ainda fere, ó, ele tá até com uma casquinha. Não sei se dá pra ver. Ele tá até com uma casquinha, porque de vez em quando ele fere, machuca. Caiu, ó, o ó. Gente, consegui pendurar a roupa aqui no varal agora. O pessoal já até almoçou, eu nem desci pra almoçar, é, porque eu não tô com fome agora, e já coloquei mais roupa pra bater. Agora eu botei pano de prato e avental. Oi, gente, então, já começaram os pedidos por aqui, eu vou pegar e vou finalizar esse vídeo pra subir ele hoje pra vocês, e continuar gravando a minha quarta, minha terça-feira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é arroba mundocetamari ou marianelimadifaria, que é o meu Instagram pessoal. Beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!